Seja bem-vindo a este curso da Render, onde você aprenderá a usar o software Eagle, utilizado por milhares de engenheiros em todo o mundo. Nesta primeira aula faremos uma apresentação do software e da organização do curso, o que facilitará o estudo. Vamos lá! O Eagle é um programa para aplicações com um editor esquemático e um editor de layout de placas de circuito impresso. E por possuir uma versão Freeware, é muito utilizado nas escolas técnicas e faculdades. Para obtê-lo, acessamos o site mostrado. Clicamos na aba Download e, em seguida, na opção Download Go. Na página que aparece, veja que existem opções de download para Windows, Linux e Mac. Escolhemos a opção de acordo com o sistema operacional instalado em nosso computador. O tempo de download dependerá da velocidade de sua conexão com a internet. Após o término, você deve executar o arquivo e iniciar a instalação. Com o Eagle instalado, vejamos agora os principais tópicos abordados ao longo do curso. Primeiramente, exploraremos a interface do programa. Veremos os conceitos básicos que definem um circuito impresso, a criação de um projeto pelo esquemático, o acesso às bibliotecas de componentes, entre outros detalhes. Em seguida, iniciaremos o desenvolvimento de uma aplicação no Eagle, como configurar teclas de atalho, como explorar projetos, modelos e opções de zoom. Como exportar os desenhos dos circuitos para o formato de imagem e como configurar a interface principal do esquemático. Na sequência, aprenderemos a trabalhar com ferramentas de edição, como editar componentes, extensões de arquivos e recursos gráficos. Como gerar uma lista de materiais e como alterar parâmetros no esquema elétrico. Prosseguindo, iniciaremos a criação de projetos em placas de circuito impresso. Mostraremos como criar uma placa pelo esquemático, como iniciar o roteamento automático e definir regras. Como proceder no roteamento manual, como criar e definir os traçados, a utilização dos nets e os parâmetros das medidas. Como definir uma malha de terra, como averiguar erros de traçados e como aprimorar o desenvolvimento da PCI. Por fim, colocaremos em prática nosso aprendizado, montando esquemas e seus layouts de placas de circuito impresso. Também disponibilizaremos exercícios complementares para que você possa treinar e elaborar outros projetos, se aperfeiçoando ainda mais no uso do programa. E assim finalizamos esta aula, onde apresentamos o programa e a organização do curso. Desejamos a você um ótimo curso. Render, quem conhece ensina.